porque nós, eu já estive em quatro continentes, eu estava lá naquele dia da Gimna Estrada da Fernanda, porque eu estava em Talim, então o malta da Gimna Estrada apareceu lá todo português, aquela loucura, não é? Nós já estivemos em quatro continentes, nós levámos miúdos de Sintra, de bairros sociais, que já correram na China, correram ali, correram com os melhores do mundo. Não temos a felicidade de ter 40 atletas, porque temos uma câmara por trás, eu maior, mas temos 150 campeonatos nacionais, não é desporto escolar em federados. E é giro, fazer crescer isso numa escola.